Último zíper O mais próximo do que estou indo embora, posso te chamar foto com você? Lógico, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza Caralho, mano Você é daqui? Não, eu sou de Campinas Campinas? Oi? Ah, pode ser Que papo é esse, Fiat? Caralho, essas horas do dia Eu estou sorrindo Eu também, querido Valeu, brother Obrigadão, viu?